o 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 aonde hoje ainda nós teremos o nosso grande culto aqui daqui a pouquinho a a a a está quase chegando no meio o o do tempo. Olha, olha! Meus queridos irmãos, a paz do Senhor! A paz é do Senhor Jesus Cristo! Não é alegria maior do que estar na casa do Senhor servindo. Aí, ó, primeira geração, segunda geração, e por aí vai, da visão aí, ó. A paz do Senhor, meus amados, estou muito feliz de estar aqui na obra do Senhor, para fazer a vontade dele. Tenho certeza que não recompensam e não. Amém? Que os améns a todos. Aos meus nobres adefenses, Portugal, Luxemburgo, Espanha, França. Quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês. Estamos aqui na DEF, na cidade de Bilbao, aqui na Espanha, aonde começamos ontem a colocar aqui a cerâmica do tempo. Está ficando bonito, o púlpito, né? O púlpito já estava pronto quando nós fizemos a pré-inauguração em agosto. E agora, recomeçamos novamente as obras. Está aqui os nossos irmãos, saíram daqui ontem, tarde, e já estão aqui novamente fazendo essa obra. Quero deixar um abraço a todos os meus nobres pastores, superintendentes, também aos nobres pastores, aos nobres pastores, vice-superintendentes, bem como também aos nobres copastores, ao primeiro, segundo vice-superintendente, a todos os obreiros, presbíteros, evangelistas, que Deus abençoe a vida de vocês de forma especial, está bem? O carinha está um pouquinho assim, meio a... meio a... é... o rosto, um pouco... meu desfigurado, é o trabalho, a obra, dormindo muito tarde, acordando muito cedo, e fazendo aqui a obra de Deus. Está bem, meus irmãos? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.